Falar sobre o sola escritura. O sola escritura, como citei no começo da aula, na percepção anabatista, era muito mais forte do que o sola escritura da percepção dos reformadores magisteriais. E aqui os batistas estão com os anabatistas, eles beberam da fonte anabatista, eles foram também mais longe no sola escritura do que os reformadores magisteriais. E isso é bem interessante falar. Então, os batistas defenderam esse sola escritura mais do que qualquer outro dos reformadores. Grupos de pós-reforma, claro, já século XVII, o século após a reforma. Os batistas, sim, eles foram a fundo nessa doutrina do sola escritura, de defender a escritura, de ter a escritura como a palavra final, como ir até onde a escritura os leva, os conduz, estar com a escritura o tempo todo. Alguns reformadores não tinham ainda equilibrado essa questão do sola escritura de uma forma muito poderosa. Por exemplo, Lutero e Zuínglio, eles ainda tinham em suas Bíblias os livros apócrifos usados na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto que os reformadores anabatistas, eles excluíam totalmente os livros apócrifos. Não fazia parte do canon deles, eles não aceitavam esses livros. E esses livros permaneceram na Bíblia de Lutero, na Bíblia de Zuínglio, embora seja bem verdade que eles também não entendiam que esses livros eram inspirados. Lutero deixou isso muito claro, Zuínglio também. Mas eles não retiraram das suas Bíblias esse material. Deixaram lado a lado com o canon sagrado, embora entendessem que eram livros humanos e não inspirados. E que tinham um uso absolutamente histórico, absolutamente humano e não de uso espiritual, como são os livros da Sagrada Escritura. Ainda assim, mesmo com essas ressalvas todas, os anabatistas preferiram não fazer uso de forma alguma dos livros apócrifos. Então, os reformadores nutriam uma grande estima na tradição teológica da Igreja do Antigo Testamento, os reformadores da Igreja do Antigo Testamento, enquanto que os anabatistas desprezavam totalmente essa tradição. Na verdade, falando da tradição medieval, enquanto que os reformadores tinham os livros dos teólogos medievais e avaliavam esses livros, especialmente os livros dos primeiros pais da Igreja, como fonte de tradição, não como os católicos romanos, mas tinham esses livros como certo valor e respeito, os anabatistas preferiam, nesse ponto, só as Escrituras. Então, eles deixavam esses livros de lado e diziam, nós temos as Escrituras Sagradas. Eu não quero aqui dizer que esses livros não têm valor algum, porque seria um absurdo nós falarmos isso hoje, desprezarmos, de certo modo, a tradição dos nossos irmãos do passado. Contudo, o que eu quero frisar aqui é que os anabatistas levavam a sério o lema somente as Escrituras. Então, para ele, somente as Escrituras era suficiente. Os pais da Igreja não tinham uma fonte de tradição, a não ser as Escrituras Sagradas. Então, era nesse ponto de vista que os anabatistas se firmavam. Se os pais não precisaram da tradição, por que nós precisamos da tradição hoje? Era esse o ponto de vista dos anabatistas. Enquanto que os reformadores utilizavam os pais da Igreja como guias espirituais. Isso também não está errado, certo? É preciso se equilibrar os termos. Mas, o que eu quero frisar é que os anabatistas foram mais longe ao dizer somente as Escrituras e somente as Escrituras de fato. E, nesse ponto, os batistas estão ali unidos com os anabatistas, porque eles também conseguiram ir mais longe do que muitos da tradição protestante e magisterial. Eu quero citar aqui um anabatista chamado Bernard Hultman. Bernard Hultman, ele é um teólogo famoso, inclusive, dos anabatistas, e ele diz o seguinte sobre as Escrituras. Vamos ler. Nós devemos nos apegar apenas às Sagradas Escrituras. Estamos inclinados pela graça de Deus a manter isso, pois a verdadeira vontade de Deus é suficientemente expressa nelas, nas Escrituras. É o mandamento sincero de Deus que não nos desviemos das Escrituras, nem para a direita e nem para a esquerda, em palavras e ações. Ele continua dizendo, O próprio Cristo é quem aponta para as Escrituras somente, e devemos procurá-las. Consequentemente, não temos nada a ver com o que os estudiosos antigos ou os modernos escreveram. Não estamos preocupados com eles, mas apenas com o que encontramos nas mesmas Sagradas Escrituras, que é a palavra e a vontade de Deus. Fecha aspas. Isso foi escrito em 1534. Foi escrito num documento chamado Restitutio, que é restauração. Foi escrito pelo Bernardo Hultmann, que era um anabatista da Igreja Suíça, daquele primeiro momento dos anabatistas que saíram de dentro da Igreja Zwingliana. E ele escreveu essa declaração sobre a Escritura. É um só Escritura muito poderoso para a época. Diga-se isso. Eu quero destacar alguns pontos dessa citação, para nós meditarmos aqui. E esta citação, ela é uma subscrição inquestionável, inclusive, do solo Escritura. O que o Bernardo Hultmann diz aqui, é fantástico sobre a Bíblia. Note alguns pontos aqui. Primeiro, ele diz o seguinte, apenas as Escrituras. Isso nada mais é do que a própria afirmação sola Escritura. Ele começa a dizer, nós devemos nos apegar apenas às Escrituras. Ele coloca a Escritura num lugar muito grande na vida do crente. Apenas as Escrituras. Então, com essa declaração do Hultmann, ele põe de lado todas as outras pseudo-ajudas, ou escritos, que qualquer outro crente poderia ter. Ele diz, não, apenas as Escrituras. Ele começa afirmando o solo Escritura, neste Restituto de 1534. Depois, segundo ponto interessante nesse texto, nesta citação do Hultmann, ele diz o seguinte, A vontade de Deus é suficientemente expressa nas Escrituras. É outra afirmação, é muito poderosa, porque o que ele está dizendo aqui, é que toda vontade de Deus, ela já está conhecida nas Escrituras. Aquilo que Deus revelou, e aquilo que é importante para nós sabermos sobre a vontade do soberano Senhor, ela está expressa nas Escrituras. Então, ele isola as Escrituras para o cristão, como se apenas as Escrituras existissem, e todos os demais escritos não passassem de vácuo. Nada. Apenas as Escrituras. Um terceiro ponto interessante nesta citação dele, dele, do Bernardo Hultmann, é o seguinte, não se desviar das Escrituras, em palavras ou ações. Perceba que, na construção dessa sua sentença, ele diz que Deus ordenou que ninguém se desviasse das Escrituras. Ele quer mostrar, com essa citação, com essas palavras, que qualquer outra coisa, além das Escrituras, deve estar descartado da vida dos cristãos. Por isso ele diz, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não se desviar das Escrituras, em palavras e em ações. Ou seja, na regra, a regra de fé e de prática, que os batistas professam tanto, quando dizem, a nossa regra de fé e prática é as Escrituras. É isso que o Bernardo Hultmann está dizendo em 1534. A mesma afirmação que os batistas fazem hoje, e muitos protestantes também fazem hoje. regra de fé e prática, as Escrituras sagradas, elas somente. Um quarto ponto, da mesma citação, o próprio Cristo, diz Hultmann, o próprio Cristo aponta ou ordena para as Escrituras. Eles estão dizendo que o seguinte, Cristo não cita outro material, outro escrito, ele manda procurar as Escrituras somente. As Escrituras apenas. É uma citação breve, mas, como eu disse, muito poderosa sobre as Escrituras sagradas. Um quinto ponto, da mesma citação, diz o seguinte, ele afirma, não temos nada a ver, com os estudiosos antigos ou modernos. Veja, ele não se importa com os pais da igreja, ele não se importa, com os escritos dos teólogos medievais, com São Tomás de Aquino, e lá atrás com o Santo Agostinho, para os anabatistas. Esses escritos não têm tanto valor, não. Para eles, o que importa é as Escrituras somente. É por isso que nós afirmamos que estes homens, estes reformadores radicais, eles sustentaram este solo Escritura de um modo muito mais forte do que os próprios reformadores magisteriais. Então, eles excluíram qualquer outro caminho de ajuda e preferiram ficar só com as Escrituras somente. E eu encerro aqui as observações nessa citação do Bernard Routman, falando um sexto ponto importante, quando ele diz, apenas o que encontramos nas Escrituras. Veja, a citação termina exatamente com essa frase. Não estamos preocupados com eles, ou seja, com os outros escritos, mas apenas com o que encontramos nas mesmas Sagradas Escrituras. Então, para os anabatistas, a única coisa que era interessante, que era, na verdade, imprescindível, eram as Escrituras Sagradas.